Música Nem os venezuelanos estão escapando Manuel Batista de 19 anos, seu corpo foi encontrado lá no ramal do Sabá Ali no ramal do Brasileirinho, zona leste de Manaus Cinco tiros foram disparados contra o seu corpo na cabeça, no peito e no braço Manuel deu entrada aqui ó, pra sempre No Instituto Médico Legal Ainda não se sabe a motivação desse crime Mas a equipe da delegacia do Instituto Médico Legal estiveram lá e peritos E também a delegacia especializada em homicídios e sequestros Que será mais um caso para a delegacia de homicídios e sequestros investigar E a fundo, porque até o presente momento só se tem o rastro de bala no corpo de Manuel Batista De 19 anos, que a partir de agora está aqui Instituto Médico Legal E aí E aí E aí E aí E aí